Você pergunta e a página do Fará tenta esclarecer a sua dúvida. Recebemos aqui também por mensagem privativa na página do Fará a pergunta de um trabalhador, de um segurado da Previdência Social que pede para não ser identificado e evidentemente nós vamos respeitar essa opção ao anonimato. Ele nos informa que já está aposentado por invalidez há cinco anos e até agora não fez o desligamento oficial com a empresa, com a sua antiga empregadora e é evidente que não porque esse prazo de cinco anos depois de decretada a aposentadoria é um prazo de segurança que a própria legislação prevê de forma que o trabalhador tenha esses cinco anos de prazo para verificar se em algum momento surge algum tratamento médico mesmo, alguma terapia, alguma forma de readquirir essa capacidade de trabalho e aí então ele poderia retornar a sua antiga função. Passados cinco anos então é feito o desligamento completo com a dispensa e inclusive o pagamento aí de benefícios por exemplo como resgate do fundo de garantia por tempo de serviço e mesmo o levantamento do valor depositado no PIS do trabalhador. Nesse caso a pergunta dele se referia à seguinte situação, se ele nesse prazo percebeu que dentro da empresa onde ele trabalhava a pessoa que está agora cumprindo com a atividade dele recebe mais do que ele recebia na época, se ele pode fazer um pedido, um requerimento para equiparação salarial para ele receber da mesma forma o mesmo valor que hoje é pago para quem está fazendo a função atualmente que antigamente era dele. E nós informamos a ele e fazemos aqui também para outras pessoas que tenham a mesma dúvida que nesse caso quando o trabalhador se afasta temporária, que seria o auxílio-doença ou benefício por incapacidade temporária, ou definitivamente quando se transforma em aposentadoria por invalidez, há aí uma suspensão do contrato de trabalho. Então o segurado não fica mais à mercê e também não tem benefícios próprios de quem está trabalhando porque o contrato de trabalho fica suspenso. E essa questão também, a equiparação salarial que seria uma revisão salarial tendo o paradigma que é um trabalhador que exerce as mesmas funções como base de cálculo para requerer o pagamento idêntico também não pode ser feito na medida em que, nesse caso, houve suspensão do contrato de trabalho. A pessoa está às expensas, está recebendo da Previdência Social e não recebendo um pagamento da empresa como se trabalhando estivesse. Os direitos trabalhistas são próprios de quem está trabalhando e os previdenciários daquele que estão sob benefício, ainda conseguindo, alcançando seu benefício na Previdência Social. Esse senhor está afastado, aposentado e assim deve ficar independente do valor pago para quem o substituiu na função porque ele não está na atividade, ele está em inatividade. Tá certo? Você também pode encaminhar sua dúvida aqui para a página do Farah. Basta encaminhar por mensagem e quem sabe, da próxima vez que nos encontrarmos, é a sua resposta que a gente vai trazer aqui. Combinado? 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 Obrigado.